Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Auro Matheus Tiburço, do canal Siquetom. Eu queria, antes de mais nada, anunciar aqui alguns novos projetos, certo? O primeiro projeto, eu acho que todos vocês já... muitos aqui já estão cientes, é o do Mangáton, certo? Que é o nosso novo canal de resenha de mangá, que é um canal que eu operarei junto com o Rikishi, certo? Inscrevam-se todos no Mangáton, porque o link está aqui na descrição. Nós faremos review semanal de mangá, certo? Inscrevam-se que o link está aqui na descrição. Também inscrevam-se no canal do Rikishi na Twitch. Eu peço que todos vocês o sigam agora. Está o link aqui embaixo na descrição também. A Iniciativa Condor lançou agora, o Arthur mais especificamente da Iniciativa Condor, lançou agora um novo canal chamado História Ibérica. Está o link aqui embaixo. Peço que todos vocês se inscrevam também, certo? E muita gente está perguntando quanto às mentorias. Estou fazendo mentorias? Estou realizando mentorias? Sim! Venha me contatar e vamos tratar de como... Tanto dos horários quanto dos preços, certo? Sobre qualquer assunto que eu entenda. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo! Tchau! Tchau! Tchau!